Oi, halô! Eu sou a Rosa e muitos de vocês me conheceram primeiramente através de um vídeo onde eu contei quando eu sofri preconceito, xenofobia aqui na Alemanha. Se você não conhece esse vídeo ainda, eu vou deixar no link aqui na descrição desse vídeo. E aí depois desse vídeo aqui, você clica e assiste toda a história. Ou faz o contrário, primeiro assiste a outra história pra entender essa história aqui. Hoje eu vou contar pra vocês o que eu descobri, o que aconteceu com a mulher, com a alemã, que me super maltratou, fez a minha vida um inferno e eu quase não terminei o meu Ausbildung, os meus estudos aqui na Alemanha por causa dela. E essa mulher, ela praticamente me odiava por ser brasileira. Pois é, eu quero deixar bem claro, vocês que já assistiram a história, já conhecem, muitos de vocês me perguntaram Rosa, o que é que essa mulher faz hoje? Onde será que ela mora? E me perguntaram tanto que eu pensei, opa, esse é o momento, eu vou contar o que eu descobri. E na verdade faz tempo que eu já tinha descoberto isso. E enfim, eu não vou entrar em muitos detalhes, com certeza não, porque por pior que essa pessoa seja, eu acredito sim em uma segunda chance e acredito sim que a pessoa, ela pode mudar, se ela quiser. Em alguns aspectos, infelizmente não, mas eu não, nunca citarei nomes, características físicas, lugares, tá bom? Eu só vou realmente falar muito por cima, porque essa pessoa, ela também tem uma identidade, ela também tem uma história. Enfim, aqui eu só vou preencher um pouquinho da curiosidade de vocês e talvez até mudar um pouco do pensamento, eu não sei. Eu sei que eu sofri realmente muito através da minha história com essa mulher. Ela me infernizou muito, quantas noites não dormi por causa dela, o quanto a minha vida foi difícil, o quão desesperada eu fiquei. Mas depois que eu fiz o meu hospital e eu estudei bastante de psicologia, hoje em dia eu fico pensando assim, será que existe mesmo gente ruim? Eu acho que não, eu acho que existem pessoas que hoje são ruins, mas por causa da experiência que elas tiveram antes na vida ou até mesmo na infância. Essa pessoa, por exemplo, essa parte da história eu conheço porque essa pessoa me contou. Ela disse que quando ela era criança, os pais delas eram muito, muito extremamente autoritários. Até hoje, na verdade, mas depois que a pessoa se torna adulto, acho que eles tentam que recompensar o tempo ou eles se tornam mais amigos porque, né, as idades se aproximam ou não é tão difícil como é com criança. Dá pra entender mais ou menos? Os pais dessa pessoa eram muito rigorosos, muito extremamente. da criança só poder falar, quando pedisse permissão, a mesa o tempo inteiro, apenas silêncio, só saía de casa se pedisse permissão até os 18 anos de idade, só vestia o que os pais queriam. A criança, ela não tinha nenhuma democracia dentro de casa, não existia isso de mamãe, eu não queria ir pro shopping agora? Será que a gente pode esperar 5 minutos? Não existia isso, era assim, o que a mãe e o pai falam, faz. Em relação a doces também, por exemplo, é tanto que hoje em dia, como eu tava dizendo pra vocês, né, cada um tem a sua experiência e através dela se formam uma pessoa. E do mesmo jeito, né, que essa alemã se transformou numa pessoa assim através das experiências dela, eu também carrego comigo algumas experiências que eu levei dela, né? Uma, como eu falei no vídeo anterior, onde eu contei o que eu sofri com ela, isso me fez uma pessoa muito mais forte. Hoje em dia, ninguém jamais vai poder falar comigo alguma coisa no meio da rua, por eu ser estrangeira e não levar uma resposta minha, porque hoje eu me sinto uma pessoa mais forte, mais corajosa pra responder. Mas, por exemplo, ela nunca pôde comer doce na infância dela. E na fase de adulta, quando a gente trabalhava junta, ela comia doce loucamente, tá? Em vez de um almoço com macarrão, ela colocava tipo marmelada no macarrão. Gente, eu não tô brincando. Eram umas comidas assim muito estranhas, mas tinha que ter doce junto. E ela mesma dizia, nossa, eu como isso porque quando era criança eu não podia comer. E hoje em dia eu sou muito viciada em doce. E quando eu vi isso, que eu vivenciava isso, eu achava isso muito fora assim do normal. Eu sou uma pessoa que eu adoro doce. Mas o exagero dessa pessoa com doce era assim, algo fora do normal. E essa pessoa não tinha nenhum problema de obesidade não, tá? Era uma estatura física, basicamente, alemã. E o que acontece? Hoje as minhas filhas, por exemplo, elas comem doce sim. Eu não proíbo elas de comer nada, mas com moderação pra não dar dor de barriga. Mas se eu tenho um doce em casa, elas perguntam, mamãe, depois do almoço, posso comer esse chocolate? Pode. De noite, eles dizem, mamãe, posso comer esse docinho? Outro doce? Ah, pode, filha, né? Dependendo da pausa entre um e o outro. Mas, por exemplo, esse exemplo eu peguei dela. Enfim, essa pessoa, ela foi, ela cresceu, né? Em um lar assim. Essa pessoa, sem mentira, gente, sem mentira. E eu não tô contando isso por contar não. Porque essa pessoa, ela tinha muito orgulho de contar isso. Ela teve mais de, tipo, 15, 17 lugares de trabalho. Agora a Emília vai fazer vídeo comigo, gente, porque já é a quarta tentativa que eu faço de continuar o vídeo. E ela já parou em vários momentos aqui, mas não tem problema não, né? Enfim, vamos continuar a história! Você conseguiu! Ela teve uns 15, 17 lugares de emprego. Essa pessoa, ela já trabalhou em vários estados da Alemanha, tá? Pra você ter 15, 17 empregos diferentes na mesma área, tá bom? Você realmente tem que ter morado em vários estados, porque em uma cidade assim grande como Munique tem várias escolinhas, né? Creches, kindergartens, mas em outros lugares não. Então, nesse momento, você já pensa, cara, onde é que tá o problema? O problema tá nas 17 empresas que essa pessoa trabalhou? Ou está na pessoa, né? Eu, como empregador, eu teria me perguntado isso, eu admito. Mas enfim, essa pessoa também, ela sempre deixou muito claro que ela fez uma prova, né? No curso dela. Essa pessoa, ela estudou aqui 5 anos pra profissão dela. E na prova final dela, de religião, ela tirou um 6, porque ela foi muito... Eu não posso citar essa palavra aqui no YouTube, porque senão eles me desmonetizam, me bloqueiam. Mas ela foi muito N-A-Z-I-S... Eita, me perdi. T-A. Ela foi bem extrema, porque ela deixou bem claro que ela não gostava de estrangeiros. E as provas de religião aqui, normalmente, tem... Contando assim, pelo menos a minha experiência, né? Eu só estudei 2 anos e não 5 como ela. Mas tinham perguntas, tipo, é... Por que Jesus se sacrificou por nós? Então, eu acredito que a prova dela final, da escola dela, foi algo relacionado a estrangeiros, né? Porque ela disse que ela foi muito contra os estrangeiros, extremamente contra os estrangeiros na prova dela. E por isso, ela tirou uma nota tão ruim. E aí, ela teve que pedir, implorar e por algum motivo, ela conseguiu passar. E por algum motivo, ela conseguiu, né? O diploma dela e trabalhar nessa área. Então, trabalhamos juntas. Foi um tempo péssimo. No final das contas, ela machucou crianças. Graças a Deus. Olha, Deus sabe de tudo. As coisas acontecem quando tem que acontecer. Ela machucou crianças em um dia que eu não estava no trabalho. Porque se isso tivesse acontecido no dia que eu estava, muito provavelmente ela poderia ter dito não, a Rosa está mentindo. Sabe como são as coisas? Ou me puxar pra junto e dizer não, a Rosa também faz. Não sei. Gente, não sei. Não imagino o que essa pessoa, uma pessoa assim tão difícil, tão problemática, poderia inventar. Ela basicamente, resumidamente, gente, nós tínhamos um escorrego de plástico, né? Guardado em um quartinho. Tava nevando nesse dia, mas era aquela neve-chuva que tudo molha, sabe? E aí, eles estavam dentro do grupo. E tinha um pai atrás de um armário. E ela não via o pai. O pai a via, porque ele estava assim, escondido, porque ele estava fazendo a adaptação da filhinha dele na escolinha. E eram dois grupos. E a filhinha dele era do outro grupo. Só que ele estava no nosso grupo, tipo, se escondendo a menina e vendo, né, a situação, como era lá e tal. O que é isso que ele tá cantando? Pra ficar bonito, né? Um fundo musical. E daí, as crianças começaram a escorregar. Eram crianças de 0 a 3 anos de idade, bem pequenas. E as crianças começaram a escorregar. E, claro, criança pequena, não tem paciência. Começaram a se empurrar, começaram a brigar, porque queriam mais rápido escorregar. E ela, com raiva, pegou o escorrego. E em vez de dizer, né, porque... Assim, gente, qualquer ser humano nem precisa ser educadora pra fazer um negócio desse. É dizer, pronto, agora desce todo mundo e tira o escorrego. Não, minha gente, as crianças estavam em cima. Ela pegou o escorrego, chacoalhou, todas as crianças caíram e ela guardou o escorrego. Na hora, o pai viu, pegou a filha dele e foi embora. E aí, ele ligou pra central, ligou pra chefe da chefe da chefe e foi uma maior confusão. Só sei que essa mulher não se desculpou, tá? Ela justificou o que ela estava fazendo, porque é isso mesmo. Ela também era extremamente rigorosa com as crianças. Ela era muito, assim, verbalmente malvada com as crianças. E eu já cheguei a contar pra vocês que eu achava que era assim, aqui na Alemanha era assim, que os alemães eram frios e todos seriam como ela. Que loucura, né? Depois eu descobri que não era assim. Eu só sei que ela, então, ela não foi demitida, mas o contrato dela estava chegando ao final e a empresa simplesmente deixou chegar ao fim. Assim, ela foi embora e ela saiu indo embora dizendo que sofreu muito bullying dos funcionários da empresa. Sendo que, quando aconteceu isso, foi o momento que eu me sentia encorajada pra contar às minhas amigas de trabalho o que acontecia. Porque na frente dos outros, ela era uma pessoa. Tipo, ela não me super maltratava como entre quatro paredes, mas todo mundo via como ela me tratava, sabe? Não era certo. Ela fazia muita coisa errada comigo. Muita, muita, muita. Mas enfim. E aí, eu pude desabafar, dizer, gente, vocês não sabem que eu quase desisti de aprender essa profissão, de ir pra escola, tudo por causa dela. Eu queria ir embora, eu queria desistir de tudo, porque ela fazia isso, isso, isso e isso. Também com as crianças, isso, isso e isso e isso. E as pessoas ficaram horrorizadas e, com certeza, a partir desse momento, todo mundo mudou com ela. Eu, graças a Deus, né, pude mudar de grupo. Não precisei mais ficar no grupo dela. Fui pra outro grupo, através da minha professora, no caso. Porque eu contei pra minha professora, olha. Ela vai embora do trabalho, ela não sabe, ela vai botar a culpa em mim, sendo que aconteceu isso e isso e isso. Pelo amor de Deus, me tira do grupo dela, porque vai ser tudo muito pior pra mim. Ela vai me dar só nota ruim. Enfim. O que aconteceu com ela hoje, atualmente, na época, minha gente, que a gente trabalhava junto, ela tinha vários namorados, muitos paqueras. Inclusive, ela ficava falando sobre relações, tá? Sobre relações. Tudo que ela fazia com os caras na mesa, enquanto a gente comia com as crianças. E ela conversava isso com a outra funcionária, que ficava, tipo, que passada, mas não a repreendia. E eu só ficava, assim, passiva, né? Sentava lá, escutava e ficava, assim, chocada. Meu Deus! Eu era o tipo da pessoa que, né? Meu Deus do céu, eu acabei de ter uma filha, mas eu sou o santo anjo do Senhor. Não falo, não converso esse tipo de coisa. Nunca tive esse tipo de experiência como ela tem. E ela ficava contando isso na mesa com as crianças e isso eu achava, assim, revoltante, chocante. Mas eram vários namorados que ela tinha, o que eu também não repudio, porque cada um tem quantos namorados quiser, faz o que quiser, mas você não fala sobre isso na frente das crianças e nem com pessoas desconhecidas. Pelo menos pra mim. Tem gente que tem, né, coragem. Eu não. Esse tipo de coisa de conversa sobre namoro, sobre marido, relacionamento, relações. Eu tenho com as pessoas muito, muito próximas de mim, tá? Muito próximas. Essa é a minha experiência, a minha vida e a minha personalidade. E ela sempre dizia, assim, que se ela tivesse um filho um dia, seria exatamente como os pais dela a criaram. Ela era muito, extremamente rigorosa com as crianças, então sempre imaginei que ela também seria rigorosa com os próprios filhos. O que acontece? Quando ela tava saindo da empresa, ela tinha um namorado com quem ela... O que é um namorado, né, gente? É tipo um ficante no Brasil. Com quem ela se encontrava com muito mais frequência do que os outros. E, tipo, era aquela negócio de cachorro e gato, né? Um atrás do outro, todo mundo se odiava e todo mundo brigava e não queria mais saber do outro. E se importava com o outro, ele tava presente de Natal, mas também se odiava e viajava junto. Um vai e volta, uma relação assim não muito estruturada. Mas o que aconteceu? Depois encontrei ela pela internet em um site de relacionamento e queria dizer não, não, não. Em uma rede social eu a encontrei. Esta mulher, que roufa uns tambores. É assim que se fala? Ela casou. E ela casou justamente com esse ficante, namorado. Não fixo, mas ele virou fixo. E eles estão juntos, ficaram juntos. Ela, ao contrário da vida dela passada, antes do meu trabalho, que morou em vários estados diferentes da Alemanha. Vários mesmo. Ela continua por aqui, em Munique ou aos seus arredores. Casou e teve um filho, minha gente. Chocada estou. O menino, ele já, ele é um pouco mais velho até que a Emília, pelo que eu vi. E eu preciso dizer que eu fui ver as fotos dela e a fisionomia dela nas fotos, extremamente diferente do que a fisionomia que ela tinha quando trabalhávamos juntas. Eu acho que, tipo, né? Você tem filho, você não é mais tão... Você não se arruma tanto, você não está tão elegante, você não tem tempo, você vive pro filho, né? Ah, eu não posso falar, não posso julgar, porque eu não tenho mais nenhum contato, nenhum com ela mesmo. Até hoje, não é encontrei ela pelas ruas, porque eu fico pensando, meu Deus, o que é que vai acontecer no dia que a gente se encontrar na rua? Eu, com certeza, não vou falar com ela, mas será que eu vou ignorá-la ou eu vou tentar ser melhor que ela e cumprimentá-la com toda a educação do mundo e dizer, tenha um bom dia, um maravilhoso dia, sabe? Eu sempre digo, esse é o tipo de ação que você faz pra dar uma tapa na cara sem mão, ser muito melhor do que a pessoa. E as fotos dela, assim, passeando, bem familiar, é uma coisa que eu nunca consegui imaginar. Eu nunca consegui imaginar ela conseguindo amar uma pessoa, sério, pra vocês verem, assim, como foi o meu sentimento com ela. Não sei se foi por ela ter me maltratado tanto, ou ter tratado também até as crianças tão mal, falado coisas tão feias e ruins com as crianças, que eu ficava pensando que ela não seria capaz de amar uma criança também. Mas eu acho que pode ser o instinto de mãe, né? Então, tem algumas fotos dela beijando o filho, a filha dela, né, fazendo carinho. Uma criança ela tem, tá? E ela no parquinho, em parquinhos, fazendo viagem, ela sorrindo de um jeito diferente. Claro que a fisionomia dela, o corpo dela mudou através da gestação, da maternidade. E eu fiquei olhando, e sabe qual foi o meu sentimento que eu tive? Nenhum. Eu fiquei pensando, será que eu tô com raiva? Será que eu tenho mágoa? Será que eu tô feliz? Agora, nesse momento, eu penso que eu não tenho nenhum sentimento. Eu acho que foi mais, assim, de curiosidade. Acho que esse sentimento passou. No momento, foi muito ruim pra mim, mas depois que eu desabafei com pessoas, que eu escutei a experiência de outras pessoas, depois que eu descobri, eu vi, eu percebi que essa experiência me tornou uma pessoa muito mais forte, eu acho que isso me ajudou muito, muito. Eu sei que hoje, eu sei que nada daquilo foi a minha culpa, porque na época eu pensava, cara, o que é que eu faço de errado? Quão ruim eu sou pra uma pessoa me dar notas tão ruins? Hoje eu sei o valor que eu tenho. Hoje eu sei como nós, estrangeiros, também sofremos muito. Não é que aqui na Alemanha, gente, tenha vários alemães que odeiam estrangeiros. Tem alguns, sim, como também tem brasileiros que não gostam de estrangeiros dentro do próprio Brasil, tá? Existe isso também. Então, é uma exceção. Não é que muita gente acha, ai, vou pra Alemanha e todos os alemães odeiam os estrangeiros. Não é isso. Não é. Existem exceções. E eu fico pensando, meu Deus, será que por amar tanto o filho dela, será que ela também mudou na profissão? Porque eu tenho certeza absoluta que ela continua na mesma profissão. Se você estuda 5 anos, trabalha há vários anos nessa profissão, essa pessoa, ela é extremamente jovem, na verdade, não é? Não tem 50? Deve ter no máximo, o máximo do máximo do máximo, uns 40 anos. E eu fico pensando assim, talvez através do filho dela, os sentimentos dela, o caráter dela tenha mudado, o que eu espero. Talvez ela continue não gostando de estrangeiros, até porque tudo que ela falava pra mim, o jeito que ela agia, eu não consigo imaginar que isso tenha feito com que ela mudasse de uma hora pra outra, sobre esse assunto. Mas talvez o filho dela tenha a transformado em uma pessoa melhor. E eu fico me perguntando, como será o tipo de educação que ela dá pro filho dela? Pelas fotos, né, a gente pode pensar uma coisa, mas tem tantas fotos fakes. Eu espero mesmo assim, que pelo ceblante, né, a fisionomia da pessoa, eu espero que realmente seja o que transparece. O que reflete as fotos. Uma pessoa mais meiga, uma pessoa mais paciente, talvez. E que isso se reflita no trabalho dela, que ela tenha melhorado com as crianças. Que hoje ela pense, não, eu não vou tratar essa criança desse jeito, porque eu não gostaria que ninguém tratasse o meu filho assim. Não é verdade? Pode ser. Que loucura! Um dia eu ainda vou encontrar com ela na rua, porque eu sempre digo que o mundo é um ovo. Eu moro aqui em Munique, minha gente, e ela também. Então a gente vai se encontrar assim, com certeza, um dia. E vocês já passaram por alguma situação semelhante? Vocês têm alguma história pra me contar? Vocês podem me contar alguma história, eu posso te deixar anônimo, anônima. Ou eu posso também compartilhar tua experiência usando o teu nome, como você quiser. Em um próximo vídeo aqui no canal, você só precisa me escrever no meu e-mail. O contato rosamarina, arroba gmail.com Escreve a tua história, me diz se você quer manter o anonimato, que pode ter certeza, o anonimato será absoluto. Tá certo? Pode ver nos meus outros vídeos onde eu conto a história de vocês. Eu nunca compartilho o nome de ninguém que não queira que seja compartilhado. Deixa um like aqui nesse vídeo, se vocês finalmente tiveram a resposta de vocês, o que é que aconteceu com a alemã, que me super maltratou por ser brasileira. Escreve aqui nos comentários a história de vocês, talvez algum exemplo do que vocês acharam disso. Deixa aquele likezão nesse vídeo, que é muito, muito importante pra mim. Já é inscrito aqui no canal? Se não, tá esperando o quê? Um beijão, gente. E até o próximo vídeo, com mais histórias, minha vida aqui na Alemanha e minha família. Tchau!